O que resta do CDS? O que resta do CDS está a passar-se para o Chega, mas também os combateremos cá dentro. E os banidos de outros partidos, não só do CDS, já não eram nada nesses partidos, tentam a sua sorte no Chega e nós vamos baní-los. E também, por outro lado, no PSD temos o ataque, a disputa da liderança de Rui Rio por parte de Paulo Rangel, que depois de 11 anos de Parlamento Europeu decidiu pôr ordem na casa e realmente a casa, se aquilo é uma casa, bem precisa, porque Rui Rio, que é um tipo muito inteligente, que até recolhe a minha empatia, realmente ele é um antipolítico, mas também não se pode ser antipolítico ao ponto de se deixar o Costa fazer o que ele quiser e sobrar-lhe tempo. Não se pode ser um ajudante de campo, uma ordenança de Costa. Não é para isso que ele foi eleito. O PSD não pode ser um PS2 e, portanto, o PSD tem que começar a fazer oposição ao PS. Aquela ideia absurda de poupar Costa aos debates quinzenais, quando ele estava nitidamente a claudicar, quando ele estava a perder o controle a cada 15 dias, que ele era obrigado a ir ao Parlamento, ele era enxuvalhado, ele perdia o controle completamente, como agora se viu, desta última vez que apareceu, já não vinha lá há que tempos e perdeu completamente o controle, o homem já não se controla, ele está realmente em fim de ciclo e ele está farto de Portugal, na verdade é esta, ele quer se ir embora para a Europa e nós temos que o deixar fazer essa vontade. Eu, por mim, até lhe ajudo a pagar o bilhete, portanto eu não me importo nada é que ele vá para a Europa. Agora, realmente, está tudo em fim de ciclo, exceto o Chega. No Chega não há ninguém a disputar com credibilidade a liderança de André Ventura. Se já era altura de começarem a aparecer a segunda das terceiras figuras, eu penso que ainda não. O que é altura é de começarmos a impor limites à entrada, ao assalto, melhor dito, do partido, por parte, como disse no início da crónica, dos banidos de outros partidos, dos escorraçados de outros partidos. Isso é que já é tempo, e mais que tempo, de impor limites a essa entrada, para não dizer mesmo uma barreira absoluta, porque essa gente só vem fazer mal ao partido. Mas relativamente à liderança, ainda não, ainda não agora e ainda não, bom, durante décadas, atrevo-me a dizer. Não há em Portugal ninguém que possa fazer sombra a André Ventura, pelo menos nos próximos anos. Se tudo correr normalmente, vejam, com a idade que ele tem, 38 anos, daqui a 20, 30, 40, ainda teremos Ventura aos comandos do Chega, a não ser que ele queira sair, porque não vejo ninguém a disputar-lhe o lugar. Portanto, temos um CDS a mudar, temos um PSD a mudar, temos o próprio PS que terá que mudar, mas o que não muda é o Chega. Ou melhor, mudar até vai mudando, mas é sempre a crescer, é sempre a subir. Consigamos nós, por cobro, à invasão dos denominados ratos, daqueles que pensavam que já tinham acabado a carreira política, mas agora ressuscitaram ao ver o Chega, ao ver ali a sua oportunidade, consigamos nós, por cobro, a grupos perfeitamente identificados que tentam assaltar as distritais, as concelhias, para impor a sua agenda própria, a sua agenda pessoal, que nada tem a ver com os interesses do partido e muito menos do país, consigamos nós afastar essa gente e impedi-los de entrar, e aqueles que infelizmente já entraram, consigamos nós pô-los a andar o mais depressa possível, e o Chega não parará mais de crescer. O Chega terá que ir evoluindo, é certo, terá que ir mudando, mas sempre para melhor, talvez com alguns menos simpatizantes, aqueles que nitidamente trazem uma agenda própria para dentro do partido. Não precisamos desse para nada. Precisamos dos outros, daqueles que lutam e trabalham abnegadamente para bem de Portugal, não para bem de si próprios, não para subirem na vida, não para terem mais visibilidade, mais protagonismo, no fundo, por uma questão de vaidade apenas. O Chega não precisa desse tipo de militantes. Precisa é daqueles que trabalham abnegadamente, humildemente, sem as luzes da ribalta em cima, de forma discreta, no sentido de trazerem para o partido cada vez mais pessoas de bem. Não pavões. Esses, infelizmente, já há de mais. Precisamos de pessoas de bem, de portugueses normais. Nem é preciso ser muito iluminados. Já temos um bom quadro de académicos, um bom quadro de intelectuais. Estamos preparados, neste preciso momento, para incluir qualquer governo de Portugal. O que nós precisamos é de militantes de bem, militantes que não venham para o partido para tratar da sua própria vidinha. Militantes que venham para o partido para cuidar dele, para o fazer crescer sempre com gente de bem. E assim, rapidamente, acenderemos ao governo de Portugal e poderemos começar a melhorar este país, modernizando-o e fazendo-o desenvolver e aproximar finalmente da média dos países da Europa, a maioria deles governados, como sabem, por partidos de direita. Se o chega a seguir por este caminho, do trabalho abnegado e discreto, contendo todos aqueles que com agenda própria o tentam assaltar, não tenho dúvida nenhuma que, no mais tardar, em 2023, ou seja, apenas daqui a dois anos, o chega pode constituir o governo de Portugal. Não se assustem com as ameaças do Rangel e do Rio e toda essa gente que diz que não quer nada com o chega. Não quer nada com o chega, mas é agora que o chega tem um deputado. Quando o chega tiver os 19 deputados que neste momento têm o berloque da canhota, todos eles dirão dito por não dito e todos deles andarão atrás de nós se quiserem formar governo. Não há outra hipótese, meus caros. Portanto, não se deixem enganar pelo canto destas sereias que tentam tudo para nos afastar do poder. Nós lá chegaremos. E não digo mais cedo ou mais tarde, digo mais cedo. Porque se o orçamento este não passar e se houver eleições antecipadas já no próximo ano, nós vamos ter um número histórico de deputados e nenhum governo será formado sem a nossa participação. Quero eles digam o contrário, que eles façam o pino, eles façam o que quiserem. Na hora da verdade, quando olharem para o hemiciclo, quando eles virem que nós temos 15, 19, 20 deputados, eles não têm outro remédio se não chamar-nos. E daqui a 4 anos, seremos nós, talvez, a chamá-los a eles para o nosso governo. Ou então, nem isso será preciso, porque nessa altura teremos já a maioria absoluta. E aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.